A UFSM sediou o 7º Seminário de Jovens Pesquisadores em Economia e Desenvolvimento nos dias 9 e 10 de outubro. Foram debatidas estratégias de inovação, economia solidária, internacional e revolução tecnológica, dentre outros assuntos da área. As palestras foram ministradas por professores convidados de várias universidades do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, da Universidade de Oviedo, na Espanha e Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Além disso, os acadêmicos da UFSM apresentaram suas pesquisas nas áreas de desenvolvimento econômico, histórico e social.